E uma notícia triste na noite desta terça-feira, mais um acidente com vítima fatal foi registrado na BR-135 no sul do estado, bem próximo à cidade de Cristino Castro, em um trecho da rodovia que é comum, onde é comum um acúmulo de água. O carro perdeu o controle e saiu da pista. Nele estavam duas pessoas. O motorista chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O passageiro foi encaminhado para o Hospital Regional de Bom Jesus. Segundo informações do Sindicato dos Urbanitários, estavam no veículo o advogado, identificado como Laureano, que foi socorrido e levado para o hospital, e o motorista Afonso, que trabalhava na Agespisa, que morreu no local do acidente. Os dois voltavam de uma audiência do sindicato na cidade de Corrente. É mais um acidente para a chamada Rodovia da Morte, a BR-135.